Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Gente, o barulho chegou, né? Tá chegando, calma, falta um pouquinho tempo aqui, faltam uns minutinhos só, faltam dois minutinhos. Vamos falar um pouquinho sobre a Trovo. Seguinte, gente, eu tô fazendo live todos os dias na Trovo, tá? Queria agradecer de coração para vocês fazendo o Pix, tem um Pix normal aqui e aquele verdinho é o Pix que aparece na mensagenzinha. Você põe a mensagenzinha ali na hora de fazer o Pix, aparece lá até o programinha ali e você é bem-vindo com esse nosso Pix. De coração, tá ajudando muito o canal. Aqui são pessoas que estão ajudando aqui, tá? Tem o CarecaGM, o Tua Dilson, o Rafael, tá? E um monte de gente que tá ajudando o canal, valeu, gente? Obrigadão pelas doações, tá? O que tem aqui? Só vou tirar um pouquinho aqui os nossos Pix. Pra você, uma coisa pra vocês verem aqui. Espera aí, vou pesquisar esse aqui do Pix de cima. Aqui, é o seguinte. Bom, você que entrar aqui na Trovo, gente, ó. Você vai ser o seguinte, ó. Esses são os nossos horários da live, tá? Temos das 10 da manhã até as 3, então se você entrar agora, tá na live, tá? Da noite das 6 até umas 11. E sábado, Super Mega Hiper Blaster Live. Dura quase o dia inteiro, falou, gente? E também, gente, tem uns comandinhos aqui no nosso chat da Trovo. A cada 5 minutinhos você ganha uma moeda. Com duas moedas, você já pode participar dos sorteios. E também tem uma lojinha nossa, tem Volt, tem Sarin, tem muitos Warframes Prime que você retira lá. Desde que você junte pontos, tá? Então, a cada 5 minutinhos você ganha uma moedinha. E tem nossos tickets também de sorteios, que geralmente são à noite. Show de bola? Vamos ver como está o nosso tempo aqui. Falta apenas um minutinho para o Baron. Nossa, o Baron chegou. Vou até dar uma limpadinha na tela enquanto isso, tá? E você vai acompanhar aqui comigo. Bonitinho. Bota aqui, ó lá. Um minuto, gente. Até para apagar a tela aqui. E vamos ver que vai estar lá. Seguinte, gente, ó. Estamos crescendo bastante na comunidade da Trovo, tá? Então, são mais... Chegamos quase 1.500 pessoas lá. E vocês serão muito bem-vindos. Tem gente de console. Não se preocupou você de console, gente. Vai ter gift card. Vai ter gift card? Vai ter gift card. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta reais. Para PC e consoles. E também vai ter sorteios de... Itens de informática. É, mas nós agora estamos... Está quase, mas vamos ser patrocinados por uma mega empresa aí. Que vai estar ajudando a gente aí com itens. Então, ela vai estar doando os itens para que eu sorteie nas lives da Trovo. Show de bola? 24 segundinhos aqui. Lembrando, gente. Eu estou comendo mais C a zero, tá? Aqui, ó. Mais C a zerinha aqui, ó. É difícil. Tem algum lugar que eu não posso ir, tá? Estamos aqui com a nossa mais C a zero. E vamos ver o que a gente pode comprar aqui. Onze segundos. Dez. Nove. Oito. É ao vivo, rapaz. É ao vivo gravado, mas é ao vivo. Cinco. E o Baru chegou. Cadê o Baru? Cadê você, Baru? Chegou. Está por aí. O Baru está chegando. Está lá em cima. O Baru chegou. O Baru já chegou. Aí apareceu o Baru. Rapaz! O Babyteno chegou. Feliz. Rapaz. Olha. Eu sei. Está Babyteno. Tu vai estar com três Prime, Babyteno. Espera aí, espera aí. Uma coisa de cada vez. Rapaz. Vamos ver o que temos aqui. Escopeta. Pistola. Tá. Esse aqui eu vou ter que comprar. Vamos lá. Vamos lá. Por etapas. Por etapas. Ombreiras. Rapaz, o Babyteno não tem uma ombreira aqui. Não. Tem uma ombreira aqui para essa. Deve ser legalzinha. Eu vou passar. Eu gostei. 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 Peitoral. Hum. Babyteno vai ficar bonito, hein? Como vai ser a zero. Temos aqui também as pernas. Eu vou comprar compras. Eu não tenho as pernas. Eu estou zerado. Quanto custa? 265? Eita. Vou ter que abrir relíquia pra caramba. Rapaz. Isso aqui. Mod Prime. Mega Blast. Para um corpo ao corpo. Comprei. Comprei. Babyteno. É o primeiro Prime do Babyteno, rapaz. Eu não acredito. Vou ter que comprar mais. Esse aqui também? Vamos comprar. Não sei se vai usar, mas compra. Uh. Escopeta. Essa aqui é boa, hein? Rapaz. Eu tenho que juntar mais quantas? Eu tenho que juntar aqui. Uh. Eu tenho que fazer uma venda aqui, hein? Vou abrir relíquia igual um louco. É abrir relíquia agora na coxinha Babyzinha. Vamos abrir um monte de relíquia pra comprar essas coisas aqui, ó. Tá? Compra. Compra. Esse aqui é de pistola. Compra. Esse aqui também você compra de pistola. Rapaz. Uma dica. A arma fantasma está extraordinária. Usa ela, gente. Tá? Usa. Quer fazer uma arma Top Blaster Ripper? Fantasma, tá? Esse aqui também você tem que comprar. Esse de Escopeta. Tem que comprar. Tem que vender tudo aqui. Rapaz. É o seguinte, gente. Escreve fantasma, tá? Fantasma. Compra essa arma aqui e usa esses mods aqui, ó. Show? Aqui o M.L. Zinha fica show de bola que temos aqui também. A cauda da sentinela. Tá. Isso aqui eu passo que é porcaria. Skin de flecha. Ah, também. Deixa. Deixa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Facão. Oh, facão que mera. Maestria. Minha conta não dá, tá? Que maestria é 11. Tá? Mas. Maestria é bem bom. O que temos aqui? Nossa. Pensa numa coisa inútil isso aqui, né, gente? Não vai gastar nada. Isso aqui tem que custar um crédito. Não faça isso. Armadura. Uh. O cabatezinho não tem, rapaz. Eu também quero. Rapaz, eu tenho que abrir. Porque eu bebi tendo, assim, o baro chegou. Eu tenho que comprar tudo. Ah. Esse aqui eu vou passar. É da sua gatrinha. Tá vendo? É um enfeite, né? Que vai fazer a nossa... Eu preciso vender muita relíquia. Skin imortal. Isso imortal. Ah, essa skin eu acho muito feinha. Mas tudo bem. Assim, Andana. Confesso que a minha tá melhor. Não, 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 não. Golgo skin. A Golgo é uma minha... É, meio razoável, né? É. Decoração de tapete boteno. Hum. O cachorrinho. O que é que poderia ser? Clifo. Ponte de pássaro. Não acho legal. Decoração pra pôr na nave. Tem quem gosta. Ah. Opa. Optico vandalizada. Tá? Mais C14. Também você precisa pra estar subindo de maestria. Show. Aqui, uma nave. Né? É a skin da nave da gente. Uma skin da nave. Essa nave, praticamente, eu não gosto. Isso aqui é bom, gente, ó. Uia. Eu preciso pegar isso aqui, rapaz. Eu vou precisar pegar isso aqui, meu amigo. Opa, eu tô ganhando até uma benção aí. Valeu, gente. Ah, rapaz. Eu vou pegar. Vou ter que pegar. E só, né? Rapaz, ó. O Chad eu vou pegar porque não precisa de maestria. E os... Resumindo, gente, ó. Pega todos esses mods, tá? Todos. Temos três... Temos dois mods normais. Mas pega, tá? Pega os mods aqui. Ah, não. Já tem um desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá até fácil. Então pensa aqui, ó. Tá? Esse aqui não precisa que eu já peguei. Se o Babyteno pegou, você vai pegar, tá? Temos três primes que você pegar. Achei legal essas armadurinhas. Achei bonitinha. Depois temos quantas armas aqui? Uma arma só? Só óptico, vandal. Vandalizada, né? Só. E o Chad. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês também nas nossas lives, tá? Rapaz, os caras estão dando ali um monte de recurso. Eita, gente. Uma boa, tá? Fica parado ali, ó. Deixa eu só fazer rapidinho aqui. Vale a pena a gente ficar paradinho ali, ó. Olha lá. Você vai ganhando um monte de bolos, rapaz. Interessante, meu amigo. Aproveita que... Aproveita que... Que o vídeo tá gravado, mas estamos aqui, ó. Esperamos você aqui na Trovo, tá, gente? Mais uma vez aqui. Muito obrigado aos Pix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E pega, rapaz. Pega, que tem muita coisa interessante aqui no nosso bar. Ele veio... Ele veio bom. Veio bom. Veio bom. Veio bom. Falou, gente. Se você vai usar na Trovo. Vem, vem pra Trovo agora. Eu tô na live. Vem, vem, vem. Até mais, gente. Deixa o like no vídeo. Tchau. Deixa o like.